Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca Fox e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso E hoje eu vou começar já direto ao assunto, eu vou falar sobre o curso da L'Oreal O que foi, meu amor? Quer aparecer no vídeo? O que você quer? Quer ir lá fora? Eu fiz o curso de cabeleireiro intensivo, que é o de 8 meses, que você faz ele de terça a sexta Eu fiz no período da 1 da tarde Foi muito legal a experiência do curso Eu procurei pra fazer o curso porque eu sempre gostei dessa coisa de cabelo e tal E eu queria ter uma segunda profissão e além do que eu também gostava muito Então eu fiz também por hobby, queria aprender a mexer nas minhas perucas e tudo, enfim Eu achava que o curso era você já chegar e já ia começar a escovar cabelo na boneca E não é nada disso, você tem uma parte teórica bem extensa O que é muito importante porque a gente precisa estudar o couro cabeludo A gente estuda células do couro cabeludo, doenças do couro cabeludo É um negócio muito intenso mesmo, não é brincadeira, não é pra qualquer um E é um curso muito abrangente, assim, você aprende um pouco de tudo Isso é muito legal O espaço lá é bem bacana, o espaço é grandão Eu vou colocar algumas imagens pra vocês darem uma olhada Eles têm as salas lá de cima, no segundo andar Que são as salas de aula onde você aprende a parte teórica e a parte prática na boneca Então você aprende lá em cima coloração, corte, mecha, descoloração, uma série de coisas É muito, muito bacana mesmo e você aprende tudo lá em cima nas salas de aula E na parte de baixo é o salão escola, que depois de 4 meses lá em cima na sala de aula Você desce pro salão escola pra você ter a prática com clientes de verdade São clientes que vão entrar no salão, pagar pelo serviço e você vai fazer É claro que você não ganha nada fazendo tipo um estágio, então você não ganha dinheiro Mas você ganha hora e experiência e é muito aprendizado porque você lida com clientes de verdade, né? Do dia a dia, isso é muito, muito interessante Os serviços no salão escola tem serviços lá a partir de 20 reais Tem muita coisa baratinha, inclusive, se você quiser cortar o cabelo, fazer coloração Lá é mais barato que você ir no salão escola, né? Claro que demora mais porque são alunos fazendo Com a supervisão dos instrutores, claro, né? Eles não fazem sozinhos Muito incrível assim pra você que não quer pagar tão caro num salão Lá eles usam produtos de qualidade L'Oreal, né? Muito bom E você paga um precinho bem bacana E lá não tem só curso de cabeleireiro Lá também tem curso de maquiagem É maquiagem profissional, auto maquiagem E também tem os cursos especialistas Eu já fiz o curso especialista de colorista Que é o Color Change Já fiz o Color Full, que é de cabelo colorido E eu vou fazer agora o de corte, depois de mexe, o de escova Enfim, vou fazer lá com eles Porque eles também estão com uma parceria aqui no canal Eles me convidaram pra fazer um vídeo Sobre o curso O que eu achei A minha perspectiva do curso, tá? Eu não posso falar valores aqui Porque valores sempre mudam Então se você quer valores O telefone do Instituto L'Oreal Tijuca Que foi onde eu fiz Tá aqui na descrição abaixo Então você liga pra lá Agenda uma palestra Que aí você vai na palestra E o instrutor te fala tudo como que é o curso Te passa preços e tudo Enfim, é muito bacana fazer essa palestra Mesmo que você ainda esteja em dúvida Porque essa palestra te ajuda A abrir seus olhos sobre o curso de cabeleireiro Eles são tudo mesmo Muito incrível Vale a pena O material que é babado Gente, de material eu gastei quase 2 mil reais É muito dinheiro Mas você pode ir comprando aos poucos Parte de corte, por exemplo É o último módulo Então você não precisa comprar logo que você entra no curso Que são as máquinas, as tesouras Isso também é caro Você pode deixar pra comprar depois Parcelado, né Então isso aí é show de bola Mas material você compra tudo, tá Tem que comprar tudo pro curso Menos os produtos Os produtos são cedidos pela L'Oreal Descolorante Máscara de tratamento Shampoo, condicionador Isso tudo é da L'Oreal A única coisa que você tem que levar São os materiais que você vai Tesoura Papel de mecha Paint Escovas Escovas de... Pra fazer escova no cabelo Chapinha, secador Babyliss e tal Enfim Lá é 220 Então eu já te aviso Que você tem que comprar Material 220 ou Bivolt A didática na sala é muito incrível Porque você lida com instrutores Que estão capacitados Então são instrutores incríveis Eu amei muitos os instrutores Que eu tive lá Principalmente a editora Rosa Pena que ela não estava no instituto Mas ela era maravilhosa E é muito legal ver Que os instrutores realmente Se preocupam em se você está Aprendendo ou não E eles ficam no seu pé Pra você fazer tudo direitinho mesmo Então primeiro você tem a prática Na boneca Que é aquela boneca Aquela cabeça de boneca A gente compra a de cabelo humano Puxa os 200 e pouco E aí você começa a treinar Coloração, descoloração Permanente Eles também fazem essa parte De permanente No cabelo Escova, corte Tudo Mexa Tudo você faz na cabeça Da boneca primeiro Antes de fazer na cabeça Do cliente Então é importante ressaltar isso Você não vai chegar lá direto Fazer na cabeça do cliente Não Primeiro você faz na boneca Pra treinar E aí tem o atendimento ao cliente Quando você está no salão à escola Eles têm uma regra Uma conduta na verdade Você não pode ficar gritando Não pode ficar falando alto No salão à escola É um salão bem chique Você fica fazendo uma linha Porque não pode ficar gritando Por causa do cliente Então enfim O atendimento ao cliente Sempre eles te ensinam A atender uma pessoa A sempre oferecer água A sempre cuidar Pra ver se está tudo certo com ela Fazer tudo direitinho Se vai fazer coloração escura A gente aplica o produto Pra não achar a testa da cliente Enfim É cheio de coisas Que você que está de fora Não faz ideia Mas que lá eles fazem E te ensinam a lidar Com algumas situações Ali com o cliente Que algumas vezes A coisa acaba saindo um pouco Do que deveria ser E eles estão sempre ali Os instrutores estão sempre ali Pra te ajudar A não deixar você ficar sozinho Nem fazer nenhuma bosta É um investimento alto Eu não vou mentir Não é um curso barato Como eu disse Eu não vou falar valores Se você quiser saber valores Você liga pra lá E agendo uma palestra Que eles te passam É um investimento alto Mas é um investimento Que vale muito a pena Porque é muito conhecimento E gente Conhecimento nunca é demais E conhecimento é algo Que ninguém nunca vai tirar De você, tá? Então você aprende A corrigir cor de cabelo Você aprende a cortar cabelo Você aprende a passar máquina Você aprende Tudo Tudo sobre o cabeleireiro Você aprende a fazer lá É um curso bem completo E pra melhorar Eles ainda tem especializações Dentro mesmo do próprio curso Você não precisa ir Pra outra unidade Pra fazer Você pode fazer tudo lá Na unidade da Tijuca E aluno também tem Super desconto Pra fazer tratamentos lá É muito legal Essa vantagem Que eles dão Pra quem é aluno Do Instituto L'Oreal Tijuca E foi um instituto Que eu aprendi muita coisa Eu amei muito Me ensinou bastante coisa Eu saí de lá 100% satisfeita Coragem você Que quer ser cabeleireiro Que você tem curiosidade Que quer fazer pro hobby Super de coragem A fazer esse curso Porque é um curso Que eu fiz Me formei E tô muito feliz Com o resultado Porque são profissionais Realmente capacitados Pra te ensinar E te habilitar A ser de lá Um cabeleireiro babadeiro Qualquer dúvida Que você tenha Referente ao curso Que não seja sobre o valor Pergunta aqui no box De informações Que eu posso te responder Se eu souber E se eu não souber Eu vou me informar com eles Pra te responder Tudo direitinho E todas as informações Do Instituto L'Oreal Tijuca Eu vou deixar aqui No box de informações Pra vocês Tá bom Eu espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Seu gosto Clique em gostei Compartilhem com seus amigos Que querem ser Cabeleireiros do futuro E eu espero que você goste Tá bom Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau